O que é isso? O que é isso? Uma ilha que tem algo em comum com o Brasil. Quatro séculos de cultura canavieira. Aqui, a cana-de-açúcar também sobreviveu a invasões, guerras e mudanças políticas. Pelas ruas da capital Havana, os prédios de uma coleção de carros antigos dão a ideia de que nesta ilha o tempo parou. Final dos anos 50. Mergulhado na miséria, o país aderiu ao comunismo sob o comando de Fidel. Hoje, quem vê a alegria do povo não imagina as dificuldades de Cuba. A ilha produz apenas 10% do petróleo que precisa. A extração dá o ritmo da economia cubana. Para superar a crise, o governo se apoia num tripé. O turismo, o fumo e principalmente a cana. Um quinto da área agrícola da ilha é coberto por canaviais. Plantio suficiente para abastecer 10% do mercado mundial de açúcar. Para sair do fundo do poço da guerra econômica, o açúcar é uma arma muito antiga. Mais velha que esses canhões. Por isso, Cuba vem buscando novas armas, os subprodutos da cana. Hoje, já são 35 derivados. Um deles, mesmo sem ter notícia, está nos jornais todos os dias. O papel feito de bagaço de cana. Mais que uma alternativa, o papel de bagaço é uma necessidade. Cuba deixa de gastar com a importação de papel convencional, que é 40% mais caro. Uma economia de guerra, o bagaço perde o sentido de sombra. Vira, além de jornal, absorvente, fralda e madeira, que a ilha comunista exportou até para o berço do capitalismo, a Inglaterra. Um conhecido guerrilheiro já previa o uso de tantos derivados. O comandante Che Guevara previu a importância que teria o desenvolvimento dos derivados para a economia do país. Em aquele então, ele disse que, em um futuro, os derivados da cana de açúcar seriam tão importantes ou mais importantes que a própria açúcar para a economia do país. Cuba desenvolveu mais derivados de cana que qualquer outro país. Essa velha farmácia de 1891, no centro de Havana, não reflete o avanço que o novo remédio cubano, retirado da cana, está trazendo para a medicina. Um medicamento que promete ser revolucionário. O PPG, segundo os especialistas, combate o colesterol, aumenta a disposição e melhora até a potência sexual. O que sentiste depois de tomar PPG? Bueno, me senti bem, vaya fuerte, vaya estimulado, eh. E a parte sexual, também. Eu tenho as pastillas em casa todavía, as tenho. Poder tomar e fazer outro papel. Sim, sim. Bueno, eu tenho três mulheres. E para manter três mulheres, tem que tomar PPG, porque senão... Ah, pelo! Exportado para 14 países, o PPG, segundo os médicos, também diminui os riscos de infarto. Pero no pienso que é solamente infarto, sino es un medicamento preventor de enfermedades vasculares en general. No solamente del cerebro e del corazón, sino vasculares en general. De tão procurado, já existe um mercado negro do PPG. Nos cortiços do centro de Havana, jovens desempregados vendem ilegalmente o remédio a qualquer turista. Sem muito esforço, compramos dez caixas por três dólares cada. Dez por cento do preço numa farmácia. As caixas são desviadas da indústria. Por que que você vende PPG? Alessandro é exemplo da falta de opções na economia cubana. Mercado fechado e forte dependência da monocultura. Apesar de importantes, os derivados da cana não vão resolver a falta de investimento na ilha. Muito menos o fim do bloqueio norte-americano. O vizinho mais próspero não tem interesse em subprodutos. Quer açúcar. Menos o cubano. Nos Estados Unidos, o sinal está sempre verde para as importações de açúcar. O país produz açúcar de cana e de beterraba, mas o consumo interno é muito maior que a produção. Só no ano passado, os americanos compraram 1 milhão e 300 mil toneladas de açúcar de 39 países diferentes. O Brasil foi o segundo país que mais vendeu açúcar para cá, 250 mil toneladas. As regras do jogo da importação são determinadas nesse prédio, no oitavo andar, do World Trade Center, onde funciona a bolsa de açúcar, café e cacau. Mas parece uma feira ali. Açúcar aqui é disputado no grito. Os corretores pagam acima do preço internacional. Melhor para os usineiros do Nordeste. Por decisão do governo brasileiro, eles têm o privilégio de exportar para os Estados Unidos. No porto açucareiro do Recife, toneladas de açúcar formam pirâmides à espera do embate. Um negócio que deve render 206 milhões de reais só nesta sala. Em instantes, um homem capaz de cortar 42 toneladas de cana num só dia. O uso de máquinas que podam empregos no campo. E o drama das crianças sem pai. Filhos não reconhecidos pelos migrantes da safra. Filhos não reconhecidos pelos exemplos de advogênides à valen faculty. Filhos não reconhecidos pelos Cortez. Filhos não reconhecidos pelos lavores não reconhecidos pelos primos das crianças e九 Nous utilitzá-se. Filhos não reconhecidos pelos tempos gamer e dirãos bem caros mulheres vão 근�uten crescer Jonas porque